Estão abertas as inscrições para o PIBIT, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. O programa estimula jovens do ensino superior em atividades e conhecimento de desenvolvimento tecnológico e inovação. As bolsas duram um ano e incluem cota para empresas incubadas e uma linha específica para telecomunicações. Os projetos são multidisciplinares e exploram a introdução de tecnologias ao mercado. O diferencial é formar pessoas, os futuros profissionais da Unicamp, formados aqui na Unicamp com esse viés de mercado, com esse viés de interesse competitivo no mercado atual. O PIBIT abrange as categorias Continuidade do Desenvolvimento da Tecnologia, Prospecção de Mercado, Prospecção do Potencial de Inovação, Inovação Colaborativa com Empresas Conveniadas, Desenvolvimento de Modelos de Negócios, Gestão da Inovação de Startups. Esses projetos podem ser dedicados à Unicamp inteira, quanto também a oportunidades aqui na Agência de Inovação. Então, para projetos aqui da agência, nós temos alguns orientadores, que tem que ter o título de doutor para poder orientar, e a gente define alguns temas amplos, assim como o CNPq indica. E o próprio aluno pode sugerir, pode trabalhar conosco na idealização desse projeto. Felipe é bolsista PIBIT e pesquisa o perfil empreendedor do aluno da Unicamp. Por meio de redes sociais, também atua na divulgação de oportunidades de estágios e eventos na área. O empreendedorismo sempre foi muito mais através de casos, através de vendo o estudo e a vida de outros empreendedores, e aqui dentro eu pude encarar ela com uma maneira mais acadêmica, uma maneira, digamos, um pouco mais formal. Vendo realmente o que está por trás de tudo isso, quais são os fatores psicológicos, quais são os fatores sociais que envolvem uma pessoa a empreender. Então, eu pude encarar todo esse estudo de empreendedorismo, desse ecossistema, de uma maneira mais madura, de uma maneira mais profissional. Já Graziele prospecta grupos de pesquisa da Unicamp com potencial de inovação para ampliar as comunicações de invenção. Entrei em contato com os grupos de pesquisa da Unicamp, então eu pude conhecer alguns professores, eu pude conhecer alguns projetos e também pude saber um pouco mais sobre a parte de propriedade intelectual, que eu não tinha muito conhecimento. É saber como você faz uma patente, o que você precisa, se você pode ter ou não algum artigo, tese, publicação, esse tipo de coisa. A tecnologia fotovoltaica está em expansão e garante economia de até 90% na conta de luz. Com essa visão, alunos de engenharia de controle e automação da Unicamp criaram em 2012 a Solstício Energia. A empresa, instalada na incubadora da Universidade, conta também com o trabalho de bolsistas PIBIT, como o Lucas Pinheiro. A gente desenvolve um dispositivo para ajudar a instalar os painéis, esses painéis aqui atrás, fotovoltaicos, nas instalações domésticas. Então a gente faz a simulação pelo computador, fazemos simulações práticas, inclusive a gente fez no último mês, para tentar definir esse melhor projeto. Uma vez que aqui já tinham empresas incubadas pelo Unicamp, olha que eu via, a hora que eu via a PIBIT, que fazia justamente essa conexão com o recurso que aqui já tem na Unicamp, com o nosso recurso e quem queria uma coisa mais prática, mais empreendedora, eu vi que era o meu caminho. Bolsas PIBIT. Inscrições até 13 de março. Saiba mais. prp.unicamp.br Saiba mais. Saiba mais. Saiba mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri